E ela sai com uma chave no canto aqui, tem uma aba de metal aqui que segura ela, mas força um pouquinho, ela já é aberta. Vou soltar esses dois filhos aqui, soltar eles aqui para poder soltar eles, mas antes eu vou dar uma medida. O LED daqui estourou. Pelo tamanho era um LED, e esse é um LED que saiu daqui. Eu acredito que é a marca de um curso, uma coisa, né? Vamos ver.